Tô tendo que gravar isso aqui nas pressas, olha a hora, já é meia noite 25 e eu tô tendo que gravar isso aqui nas pressas, pois é, pois é, então é nesse vídeo aqui eu vou tá gravando Roblox né, faz um tempo que eu não gravo Roblox, eu queria gravar aqui porque é legal Roblox, só que eu não vou tá gravando algo normal né, como eu diria, que eu não sou normal, talvez um pouco, eu tenho só alguns minutos pra gravar esse vídeo e se eu não consigo gravar vai ficar assim mesmo, eu não tô nem vendo, antes eu queria mostrar o meu wallpaper novo, sim, ele é o meu wallpaper novo que eu troquei, não é, mas aquele gato estiloso, agora é um gato bonito, é um gato fofinho, mais fofo ainda, não, não sei porque eu mostrei, mas eu quis mostrar aí, meu Deus do céu, eu não posso mostrar isso, né, lascando, porque isso tá aberto, o que que é isso aqui mano, gato guerreiros edições ultimate, ok, eu vou aqui na aba de pesquisa e vou escrever este símbolo aqui, né, este emoji, pra ver no que dá né, eu vou entrar aqui em alguns aqui ó, tem 0 player, 0 player, vamos entrar nesse aqui, é dirt, jogo sujo, vamos ver, tem 777 dislikes, E 344 likes, né, tô aqui, tá tocando, itili, sanharigato, que é bem legal essa música, mas ela tem copyright, então Não, tem copyright, eu não ia colocar de qualquer jeito mesmo, então vamos ver o que que tem pra fazer, vamos ver aqui, girls, garotas com animal ears, não sei, atacam orelhas de gato, ah, deve ter umas paradas suspeitas, então vamos analisar, garotas, você achou uma foto escondida, 3 de 5 fotos, caraca, olha a toga, essa é a toga, caraca velho, achei a foto do Gu aqui mano, Julia, deixa eu ver aqui, Ah, tem um monte ó, essa, Yokutsuba lá, das quintuplo gêmeas, tem um monte de garoto, vamos voltar, o que que é esse HD aqui, chegue mais, chegue, chegue, 0 player fun, nossa, os caras julgaram por muito tempo esse jogo velho, essa música não para Poxa, o que que você tá fazendo nesse jogo, scooger die, tem agora garoto, garoto, ah, vamos naquela parte ali, calma aí, alerta de furris, furris, meu Deus, furris, furris, eu precisei fechar aquele, não dava, ele tava muito ruim, eu quero ver agora outro, vamos ver isso aqui ó, don't play this game, tem 40 dislikes, olha ó, gênero, terror, Ok, eu acho que eu não quero jogar mais aquele jogo, jogo de roleplay aqui ó, vamos ver isso aqui ó, jogo de roleplay genérico, ah não, mas esse aqui não, vamos ver nesse aqui, esse primeiro aqui, é só pra analisar todos os gêneros, tomara que não seja susto e terror e susto, deixa eu, deixa eu abaixar aqui o meu fone só um pouquinho, ah, não quero comprar nada não, Esse aqui é só um jogo que tem casa, ó, uma BMW, isso aqui é uma BMW, tá, poxa, porque é BMW, Spidey, mas o que que tem dentro da casa, isso aqui é uma zona quieta, she has no there, olha um toca disco, é, a BMW tá toda bugada velho, ah, esse jogo é muito chato, tem mais alguns aqui pra analisar, vamos analisar mais alguns, aqui ó, vamos ver, ó, esse aqui é vibe place already, o que que esse aqui tá fazendo, balado só pra maiores de, não, não tem, ah não, tem, olha ó, 18, 18, 18, Não entra se você não for maior de idade, ok, nesse corraio aqui ó, eu queria entrar nesse aqui, entra, que isso cara, sai daqui zumbi seu corpo, mas qual é o sentido das forças armadas, por que o exército tá aqui, tomara teu, sai daqui exército, livraria, principal, banheiro, sai daqui doido, deixa em paz, esse jogo não faz sentido, porque tem um foguete da NASA ali, será que eu posso, calma, calma, morreu, Será que eu devo, não, 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 não aconteceu nada, short guns, ah, são só de plásticos, vamos subir aqui nessas, Quero entrar muito nesse foguete, ah, não funciona, foguete mal ruim, mas esse aqui devia ter pelo menos uma pessoa, eu vou escrever outra parada aqui, espera aí, vamos pesquisar esse emoji aqui agora, Pra ver no que dá, made in claw, sonic e sonic.extend, vamos entrar nesse map city, map city scary update, eu não sei cara, vamos tentar entrar, não é tão ruim assim, só tá meio bugado, mas olha, que isso mano, tá uma música tenebrosa de fundo, Eu acho que esse tá melhor que o map city real, velho, original, ah, o cara entrou, caraca, que isso, tá triste, home improvement, será que tem como entrar em alguma, tá, não tem como entrar em nada aqui, Ele só, se o mapa aqui, sei lá, é o mapa todo, this night bar, não sei lá isso não, pô, ele foi embora, ali, 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 faleceu, plus only, acho que eu vou morrer, se eu tentar entrar nessa casa, Tá tudo pegando fogo, velho, até o pet shop, mano, coitado, mentira, coitado, nada, estão uns capos, cheio de demônio, ó, olha, tô ali, vamos aqui só, tô tentando achar alguma coisa, mas tá difícil, hein, olha aqui, faz sentido, Eu gostei dessa foto aqui, vamos entrar nesse daqui, caramba, isso aqui é da Azizora, mano, cheio de naves, pastilha, não, mas só que isso aqui não é nada errado, pô, não que eu quisesse algo errado, mano, só fiquei meio frustrado, mas é uma frustração boa, Só não sei o que eu faço aqui, tem muita gente aqui não, né, só que não faz muito sentido, pô, velho, esse mapa aqui eu acho que ele é meio, ele é equivado, velho, não é possível, Ah, já ouviu? Por que eu tô impressionando isso aqui? Caralho, que da hora, mano, meio difícil de controlar, morri, tira essa música chata, como é que eu vou fazer esse parkour sendo que eu, não, 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 sim, eu vou pesquisar isso, Pois é, eu vou pesquisar isso, mas aqui é por puro entretenimento, dirt anime, vamos nesse, pode ser, enjoy, ok, ué, Que tá todo mundo me olhando, deixa eu sair daqui, uma garota anime, eu fui trollado, oh my god, obrigado, I love you, um monte de, que susto, putz, caramba, velho, nossa, Olha, era uma trollagem épica, a mão, gosto quadrado, não faz mais sentido a vida, vai, calma, se aquela pessoa que acabou de entrar aqui, Então ela teve que pesquisar aquilo, hum, então é isso, né, foi vídeo chato, chato já, foi um vídeo sem graça que não teve nenhum entretenimento de baixa e baixíssima qualidade, Porque eu só faço, só teve de altíssima qualidade, óbvio, né, porque o meu entretenimento, ele é superiores a vocês mero plebeus, Que que eu tô fazendo, velho? Eu tenho que dormir, mano, até mais, galerinha, eu vou desligar o PC. Tchau, 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 tchau.